Opa, beleza pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai ver como criar gráficos no Delphi, seja para aplicações CCL, FMX para rodar no mobile ou até mesmo para rodar na web. Esse repositório eu vou deixar o link na descrição, então aqui eu trouxe um exemplo com a gente fazendo a interação tanto com o banco de dados quanto não. Vocês podem ver aqui que tem vários modelos de gráficos, a gente tem gráfico aqui de barra, o spider, tem aqui também esse de área, a gente tem esse de pizza, esse de anel, a gente tem várias opções aqui, a gente pode até adicionar imagens aqui nos marcadores, o gráfico 3D, a gente pode gerar de barras e interagir com os gráficos, a gente pode até utilizar mais de um tipo de gráfico aqui no mesmo gráfico, ou seja, eu tenho aqui tanto uma série utilizando barras e a outra utilizando linhas. E posso exportar também para vários modelos. Esse link a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui para você baixar e a gente vai ver alguns exemplos aqui, vou mostrar alguns exemplos da instalação, da própria instalação do componente e esse que a gente está aqui nesse repositório aqui. Então aqui a gente vai ver como a gente interage com ele. Aqui a gente vai ver como a gente conecta com o banco de dados. Eu estou pegando os dados do banco de dados aqui e eu posso interagir totalmente com ele aqui. Posso trocar aqui então para a área, eu posso trocar o modelo aqui para qual eu desejar. Posso trocar para barras, por exemplo. Eu posso tirar os labels, adicionar os labels, tirar os marcadores, os marcadores ali. Posso voltar tudo aqui, posso mudar para o modo dark, então ele já muda tudo aqui, poderia mudar até a cor das barras aqui se eu quiser. Posso voltar aqui, posso configurar ele até aqui em tempo de execução mesmo. Então a gente pode deixar até para o próprio cliente e fazer algumas alterações aqui se assim a gente quiser. Também a gente vai ver aqui como utilizar ele na web e alguns outros exemplos. Aqui no repositório você vai achar várias informações aqui. Então está mostrando aqui que a gente pode pegar os dados da base de dados, um arquivo CSV, um arquivo JSON, a gente pode adaptar de uma grid, inclusive já montar o gráfico. E ele funciona então para aplicações desktop, VCL, para aplicações mobile, no FireMonkey e também para aplicações web, utilizando o TMS WebCore. Temos os links aqui, então para baixar pessoal, basta acessar esse primeiro link aqui e baixar a free trial aqui, fazer a instalação, next, next, não tem segredo. E atente que no final ele vai abrir a pasta para você com os demos. Então tem vários demos lá, a gente vai ver alguns aqui, mas tem muitos outros. Então a gente tem demo aqui tanto para utilizar no mobile, na VCL e também na web. São bem interessantes ali. A gente tem aqui também o link da documentação, ele é bem documentado, então vem nessa segunda opção aqui. E aqui como vocês podem ver, ele mostra então como faz os gráficos aqui, como a gente faz toda essa preparação. Quero um gráfico, por exemplo, de pizza, só eu vir aqui. E aqui já tem o código, como eu faço ele todo aqui, com esse gráfico, o Spyder. Tem então várias, como colocar imagem aqui, ele já mostra, você pode carregar um PNG, ele vem como marcador. Você consegue fazer várias customizações aqui, até deixar ele 3D aqui também. Então vamos abrir aqui o nosso exemplo. Então o primeiro exemplo que a gente está vendo aqui, a gente está utilizando com arrays. Então eu posso utilizar arrays para carregar os gráficos. A gente pode também utilizar o banco de dados, que a gente vai ver logo em seguida. Então aqui eu adicionei o primeiro array aqui, que eram as vendas da semana. E nesse quarto botão eu posso adicionar as vendas a prazo. Então eu vou adicionando séries no gráfico, é assim que ele trabalha, ele chama de séries. Então eu vou adicionando séries aqui e ele vai colocando no gráfico aqui para a gente. Vamos ver lá no código fonte o que está sendo feito. Então nesse primeiro botão eu só seto algumas informações. Então, por exemplo, eu limpo todas as séries e depois eu posso colocar qual é o tipo que vai vir aqui nos valores de Y. Então eu tenho Y e tenho X. Aqui eu falei que é float, eu poderia falar aqui que é normal, então eu poderia usar para texto, por exemplo. e data, então ele já configura aqui de uma forma correta para a gente. A mesma coisa eu posso fazer para o X aqui. E várias outras configurações a gente pode fazer. A gente pode fazer todas as configurações aqui em tempo de design ou depois aqui em tempo de execução mesmo, quando já está utilizando lá. Para mexer aqui, pessoal, é bem tranquilo. Então eu posso, por exemplo, eu posso vir aqui em aparências e aqui eu consigo mudar muita coisa aqui do meu gráfico. Então, por exemplo, qual é o estilo de cor que ele está utilizando? Então ele está utilizando aqui esse CCS Color List. Eu posso trocar para esse Excel. Então ele utiliza as cores que são normalmente utilizadas lá no Excel. Eu posso trocar aqui para monocromático. Então ficou tudo monocromático azul. Posso trocar a cor que vai ser esse monocromático. Então eu quero verde, quero roxo, por exemplo. Se eu colocar aqui, que é o mais utilizado, que é o Color List, então ele tem aqui 10 cores pré-carregadas. Então ele já carrega para a gente. A gente pode alterar essas cores aqui, né? Em Color List, eu venho aqui, eu tenho a lista de cores aqui, ó. Eu posso selecionar aqui. Então eu vou falar que a primeira cor aqui vai ser uma outra cor, por exemplo, vai ser esse verde lima aqui. Então daí, quando ele recarregar aqui o gráfico, né? Ele já vai trazer esse verde para a gente. Eu posso também trocar as fontes aqui, ó. Engrobar a fonte, então eu posso deixar em negrito, por exemplo. Então ele vai alterar a fonte de todo o gráfico. Posso trocar aqui a cor do preenchimento, né? Então, por exemplo, ele está branco aqui, ó. Eu posso trocar para azul. Então ele vai ficar todo azul. E é assim que a gente faz aquela questão do modo Dark, quando você for utilizar no seu sistema, né? Estiver no modo Dark, por exemplo. As séries, pessoal, elas ficam aqui, ó. As séries ficam aqui, ó. Eu posso clicar aqui. Ele abre essa opção aqui para a gente alterar por aqui. Ou eu posso aqui, selecionando o meu gráfico, posso vir aqui em Séries, ó. Então aqui, a gente vai ver que a gente tem duas séries inseridas. O que a gente faz aqui é inserir essas séries lá em tempo de execução, né? Mas aqui em tempo de design, você já pode deixar o gráfico todo montado, né? Depois é só carregar as informações. Então quando a gente seleciona uma série, a gente tem uma infinidade aqui também de configurações. Então a gente pode trocar. A gente pode colocar Label, por exemplo. Então eu coloquei True, ó. Apareceu o Label somente nessa série, né? Aí se eu quiser na outra, eu tenho que vir e habilitar também, né? Eu posso habilitar em todas também, né? Se eu quiser. Eu posso trocar a cor do preenchimento do Label, né? Eu posso mudar tudo aqui do Label, até a cor da margem ali, ó. Posso colocar azul, né? A cor da borda, na verdade, né? Qual que é o tipo da borda, enfim. Ele é todo configurável, pessoal. Você consegue configurar cada linha dele aqui de uma forma bem fácil, bem tranquila, acessando aqui as configurações. Eu posso trocar, inclusive, o tipo. Então tá aqui pra barra, eu posso colocar, por exemplo, pra linha. Então aí eu vou ter uma série em linha e uma série em barras, né? Também é uma possibilidade de se utilizar. Pra adicionar um gráfico na tela, é bem simples, pessoal. A gente pode vir aqui e achar aqui, então, na coleta aqui, ó. TMS FNC Chart. Vocês podem ver que tem várias opções. Então eu posso pegar esse FNC Chart, colocar aqui. E aí definir qual que é o tipo dele. Ou se eu quero um, por exemplo, se eu já quero um de linha, eu já posso selecionar esse aqui. Ele já traz o de linha selecionado. Se eu quero um de área, ele já traz o de área, né? E assim por diante. Então se eu quero um de pizza, eu venho aqui, seleciono um de pizza, por exemplo, e vou buscando aqui. Além disso, a gente tem esse Adapter, que faz a adaptação pra usar com o banco de dados, que a gente já vai ver também. Aqui nos botões, como a gente viu aqui, simplesmente a gente tá fazendo uma configuração. No segundo aqui, a gente tá adicionando, então, essa série. E aqui a gente só faz um Load From Data Array. Aqui eu passo qual que é a série, né? No caso aqui, a primeira é a zero. Aqui depois eu passo o Array dos valores, e depois o Array dos labels. E aí posso colocar qual que é a legenda dessa série. Então coloquei aqui, ó, vendas à semana. No segundo botão, que é a vendas à vista, eu posso simplesmente dar um ADD Série From Data Array. Então ele vai adicionar, e aí eu só passo um Array com os valores, né? E ele vai respeitar os mesmos labels aqui. E aí eu posso colocar onde vai estar aqui a legenda, né? Então, ao centro, onde vai estar para a direita, para a esquerda. E qual que é a legenda em si que vai aparecer aqui. A mesma coisa para outra venda aqui. E aqui a gente tem a opção de chamar a configuração também. Então eu vou executar aqui novamente. Ótimo. Então eu vou setar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui, ó. Bom, já tá em verde, né? Do jeito que a gente tinha mudado lá, né? A primeira cor para verde. Vou adicionar os outros dois aqui. Beleza, tá aqui. Eu posso vir aqui, pessoal, e deixar para que meu usuário final, ou até mesmo alguém da equipe, possa mexer nesse gráfico. Então, se eu selecionar uma opção aqui, ó. Eu quero que a pessoa mexa apenas na legenda. Então, ao clicar aqui, vai aparecer apenas as configurações da legenda. Se eu quiser tudo, ó. Aí vai aparecer todos. Eu posso mexer em tudo daí na legenda, até no tipo do gráfico. Então, se eu clicar aqui, eu posso vir aqui, ó. E selecionar uma outra opção. Então, eu quero de linha. Ela já trocou para mim de linha. E eu posso configurar todo o gráfico aqui em tempo de execução também, tá? De uma forma bem fácil aqui. No nosso segundo exemplo, pessoal, a gente está acessando o banco de dados em si, tá? Então, ele está junto aqui no grupo, ó. Esse aqui está acessando o banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Então, a gente tem aqui... Eu tenho um cliente dataset. Então, aqui é um cliente dataset nativo, né? Padrão do Delphi. Poderia ser qualquer componente, né? Um FDQL, do FileDark. Poderia ser um componente do Zeus, do NIGDark. Enfim, qualquer dataset daria certo aqui. Seu dataset está ligado a um data source. E aí, você coloca aqui, então, um TMS FNC Chart Database Adapter. Esse último componente aqui. E seta ele no seu data source. Então, aqui a gente vai ter o source. E eu vou colocar aqui data source. E aqui no nosso gráfico, a gente vem aqui em adapter e seta o nosso adapter. E pronto, tudo já funciona normalmente. Então, aqui tem toda a explicação, né? Toda fonte aqui está com comentários para vocês entenderem, né? Mas é bem tranquilo. Então, aqui no Create, ó, do formulário, eu carrego dados nesse dataset aqui em memória. Então, aqui só estamos carregando alguns dados de vendas aqui, ó. Do ano passado e do ano atual. Fiz um laço aqui, adicionei os dados ali, né? Os dados aleatórios. Quando eu clico aqui em abrir, ele abre, então, né? Na verdade, o dataset já está aberto. O que ele faz é abrir o adapter. O que acontece, pessoal? Quando a gente está utilizando o adapter para o banco, as séries não ficam diretamente aqui no gráfico, tá? Então, eles ficam aqui no adapter, né? Elas são carregadas para o gráfico a partir do adapter. Então, se a gente olha aqui no código, o que está acontecendo é que a gente pega o adapter aqui, ó, fala para autocriar séries. A gente pode deixar true. E, dependendo de como está carregado os seus dados no dataset, tudo vai acontecer automaticamente. Ou eu posso falar aqui que o autocriar séries é falso. E aí, eu coloco as séries manualmente no meu adapter. Então, aqui eu venho aqui, ó, e limpo, né? As séries, dou um clear. E adiciono uma série aqui, ó. Então, eu venho aqui, adapter, source, séries e add. Adiciono uma série. Está retornando aqui para mim nessa variável. E aí, eu posso mudar ela. Então, eu coloquei aqui qual é o valor aqui. do meu campo que está aqui no meu client dataset, tá? Os campos não estão aqui, né? Porque eu estou gerando eles aqui, ó. Estou gerando eles aqui diretamente em tempo de execução. Então, se for um dataset que já tem os fields aqui, ó. O que você vai fazer é vir aqui no carregamento aqui, ó. E adicionar aqui no seu adapter. Então, aqui no seu adapter, você vai falar qual que é o valor de x, ó. Então, o y, por exemplo, o y é o valor do ano passado. Então, o y está aqui, ó. Valor do ano passado. Qual que é o valor que vai aparecer em x? Então, em x vai aparecer a data. Se a gente olhar aqui, ó. X está aparecendo a data, né? E y está aparecendo o valor, que é exatamente o que a gente está setando aqui, ó. Então, o y é o valor do ano passado, ó. E o x é a data. Depois eu fiz a mesma coisa. Criei uma nova série, só que daí com os valores do ano atual. Então, daí eu tenho aqui valores do ano passado, ó. Que é um azulzinho. E valores do ano atual, que é em vermelho. Está aqui. Está tudo explicado aqui, tá, pessoal? Tem uns comentários aqui. Então, limpa as séries, né? Adiciona a série aos valores do ano passado. Então, está tudo explicadinho aqui. Depois a gente dá um adapter aqui. A gente dá um active nele. E ele faz tudo aqui para a gente, né? Você pode também configurar tudo por aqui, ó. Tudo aqui em tempo de design. Ou como a gente está fazendo aqui em tempo de execução. É bem fácil de utilizar, tá, pessoal? É bem tranquilo, né? Se você fizer um SQL já agrupado, já trazendo todas as informações. Se você deixar essa opção aqui de auto-create séries, ele mesmo já vai criar as séries para vocês. O resto aqui é tudo configuração normal, pessoal. Então, aqui, esses combo boxes estão sendo carregados aqui no create, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, preenche cbox chart types. Então, eu pego qual que é o tipo lá aqui, do tipo, né? Que está recebendo aqui. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui na nossa série. Deixa eu achar a série aqui para vocês entenderem como que a gente faz o carregamento ali. Se eu pegar uma série aqui, a gente tem um chart types aqui, ó. Então, esse tipo aqui é o enumerado, né? Aqui, eu simplesmente faço um laço nesse enumerado e vou adicionando os itens aqui no nosso combo box. E depois, simplesmente, aqui eu aplico, né? Então, eu pego lá o tipo, né? Que está selecionado nele, ó. E faço um caching aqui e passo lá para dentro, tá, pessoal? Lendo o código aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo. A legenda texto, só adiciono aqui, ó, né? Aqui a gente está pegando as duas séries. Eu peguei a série 0, a série 1, coloquei os dados em cada uma, né? Fiz essa captura aqui. Mas a gente pode também fazer aqui nesse evento, ó. Então, tem esse evento aqui, onFieldsToSeries, que quando a gente carrega uma série nele aqui, a gente já pode capturar a série aqui, ó, e fazer algumas alterações diretamente aqui por esse evento, tá? Já faz o carregamento ali. E o resto aqui, simplesmente, a gente, por exemplo, no modo dark, eu simplesmente vou aqui no chart, ó. Troca a cor do fundo do formulário, ó. Vou aqui no próprio gráfico e troco, né? Então, acessa aqui, por exemplo, acessei a aparência dele. Quero trocar a cor da fonte, venho aqui e troco a cor da fonte. Quero trocar um esquema de cor, troco um esquema de cor. Quero trocar a cor do preenchimento dele aqui, ó. Venho aqui, seleciono essa opção, ó. Então, eu posso vir aqui e eu troco toda a cor de fundo dele, tá? A configuração é bem tranquila, pessoal. Como vocês podem ver aqui, de modo hard aqui, a gente consegue fazer. Então, basta ir acessando as opções aqui. Não tem nenhum segredo, né? E aqui, depois que tá pronto, a gente consegue conectar com o banco de dados, carregar os dados. A gente consegue trocar aqui qual que é o tipo que a gente tá utilizando, né? Pra área aqui, pra bloco, enfim. A gente consegue trocar, utilizar, né? Tem, acho que, 19 modelos aqui de gráficos que a gente pode tá utilizando, né? A gente pode também salvar a imagem desse gráfico. Então, ele vai salvar a imagem. Vou colocar lá na minha área de trabalho, por exemplo. Então, ele vai salvar a imagem lá na minha área de trabalho. A gente pode, como a gente viu ali, também exportar pra vários modelos, né? Pra serem utilizados posteriormente. Nesse grupo de projeto aqui, pessoal, tem alguns demos que já tem no demo que vem quando você instala o componente. Então, eu só vou apresentar alguns pra vocês. Depois, qualquer dúvida, também é só mandar um comentário aqui que eu mostro exatamente onde eles estão. Então, aqui a gente tem um de blocos, ó. Então, se eu clico aqui, ó, eu já capturo onde foi clicado qual que é o valor, ó. Então, eu posso interagir já com gráficos aqui, com o gráfico aqui. Aqui eu posso ir trocando, então eu posso fazer essas linhas aqui, que fica bem interessante. A gente tem aqui um de área, ó. Esse de área, inclusive, a gente pode até trocar aqui, ó, de linha pra band, ó. A gente já tem aqui também esse anel, ó. Esse de gráfico é bem interessante, ó, porque ele é uma pizza, né? Desagrupada aqui. A gente tem esse de, ó, o spider aqui. A gente tem também esse outro exemplo aqui. Deixa eu pegar esse outro aqui. Aqui, então, a gente tem um exemplo utilizando o TMS WebCore. Então, ele abre na web pra gente. Então, se a gente carrega aqui, ó, ele carrega esse gráfico de pizza. E notem, ele já altera, ó, né? Conforme eu troco aqui, ó, em tempo real, ele tá trocando lá, ó. Então, quando eu troco aqui, deixa eu colocar um 10 aqui. Quando eu altero aqui, ó, ele em tempo real já interage com o meu gráfico. Isso é bem legal, bem interessante, né? Aqui utilizando o TMS WebCore. Todos eles funcionam, então, pessoal, pra VCL, pra web, né? E também pro mobile, você pode utilizar também. Tem um exemplo aqui, carregando de um CSV. Então, aqui a gente carrega de um CSV, ó. Ele carrega dessa forma aqui, ó. Troca a aparência, né? Aqui ele coloca a média. Então, ele vai colocar a média aqui, né? Dos valores, né? Isso é um recurso interessante também. E aqui também a gente pode carregar de um JSON. Então, ele carrega, tá aqui o arquivo JSON, né? Ele mostra aqui do lado, ó. Ele vai carregando aqui, ó, as vendas do JSON, né? As vendas também do JSON, enfim. Você consegue carregar aqui, ó. Cria um pizza, né? Então, como vocês podem ver, pessoal, ele é bem completo, né? Eu vou deixar aqui no repositório todas as informações, todos os links pra vocês utilizarem, instalarem. Qualquer dúvida, é só mandar aqui, né? Inclusive, se você estiver gostando, né, dos vídeos aqui, deixa um comentário falando aqui se você gostou, o que você achou desse recurso de criar gráfico. Já se inscreve no canal também, ativa a notificação pra receber quando a gente postar vídeos novos. E também considere se tornar um membro do canal, clicando no botão Seja Membro, ok? Todos os links vão estar disponíveis aqui no repositório, todos os exemplos, pessoal. E qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem ou por aqui ou no grupo do Telegram. O link também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? A gente se vê na próxima.